Hey, gestern habe ich mit Leon geträumt. Mit Leon? Wovon habt ihr zusammen geträumt? Nein, er war in mein Traum. Ah, du hast von Leon geträumt. Ja, genau, aber ich hätte sehr gern mit Leon träumen. Você já passou por uma situação em que usou a preposição errada em alemão? Provavelmente sim, porque isso é muito normal de acontecer. Mas hoje eu vou te dar algumas dicas para você evitar isso. Um dos temas mais polêmicos quando nós vamos aprender qualquer idioma são as preposições. Muitas vezes a gente tem correspondência entre elas, mas outras vezes a gente não tem. Então, tem momentos que não faz sentido nenhum. Por exemplo, ich wohne mit meiner Familie. Eu moro com a minha família. Mit é uma dessas preposições que a gente mais consegue fazer essa comparação. Ela significa, na maioria das vezes, com. Se você faz algo com alguém, se você mora com alguém, se você vai para algum lugar com alguma pessoa, normalmente dá para usar mit nessas situações. Mas nem sempre o contrário acontece. Olha só, a gente fala eu sonhei com você. Então, na nossa cabeça, a gente já começa a pensar aí, se eu sonho com você, eu posso usar essa preposição mit no alemão. Certo? Leider nicht. Infelizmente não. Nós usamos a preposição von com o verbo träumen, que significa sonhar. Olha só essa frase. Ich habe von dir geträumt. Eu sonhei com você. E aí você pode me perguntar, Hudson, por que acontece isso? Darum. Porque sim. Não tem muita explicação. É que algumas frases, algumas expressões, têm usos de preposições específicas. O que a gente pode fazer é decorar, treinar bastante, para ficar muito natural e a gente não ter que pensar muito quando for falar. Vamos ver mais alguns usos de verbos e preposições fixas. Digamos que você queira fazer o romântico, a romântica, e aí você fala para o seu contatinho que você só pensa nele ou só pensa nela. Você pode dizer, ich denke nur an dich. Eu só penso em você. O verbo aqui é denken, que significa pensar. E a preposição que acompanha ele nessa situação é an. Nesse momento, talvez você tenha notado alguma diferença com relação à forma dos pronomes dia, que eu falei lá no começo, e dich. Lá, a gente falou von dir. E agora, an dich. No primeiro, nós usamos o dativo e depois o acusativo. E é isso mesmo. Cada uma dessas expressões vai pedir casos diferentes. Por isso, a gente precisa decorar se ela usa o acusativo ou se usa o dativo. Uma dica é que tem preposições que sempre pedem o caso acusativo ou o caso do ativo. E se a gente já souber isso de cabeça, facilita muito. Para dar uma relembrada. Aus bei mit nach seit von zu. Tem até uma musiquinha para lembrar que essas são as preposições que usam do ativo. Para o acusativo, nós temos o tal foodog, que nada mais é do que o começo de cada uma dessas preposições. Olha só. Essas usam sempre o acusativo. Com aquelas preposições variáveis, que se a Maria vai com as outras, elas podem mudar de causa, né? Então, normalmente, a gente usa o acusativo. Mas é importante ficar de olho no verbo. Bora ver mais alguns exemplos dessa união de verbos com preposições. Imagina que você está cheio ou cheia de e-mails atrasados para responder. Você pode dizer o seguinte. Eu tenho que responder aos meus e-mails. O verbo antworten, responder, precisa dessa preposição. Auf. E agora, digamos que você quer dizer que trabalha em tal empresa. Você pode falar. Eu trabalho como professor na Fluency Academy. Quando você fala da sua profissão, a gente usa Ich arbeite als. E quando você fala do lugar, você fala Ich arbeite bei. E quando você está ansioso ou ansiosa por alguma coisa? Imagina que não vê a hora das férias chegarem. Dá para você dizer o seguinte. Ich freue mich auf den Fähren. Eu estou ansioso ou ansiosa pelas férias. O verbo que a gente usou aqui foi o sich freuen auf etwas. Está ansioso por alguma coisa. E quando você não se lembra de alguém? O verbo que nós vamos usar é sich erinner an. Se lembrar de alguém. Por exemplo. Ah, es tut mir leid, aber ich erinnere mich nicht an dich. Sinto muito, mas eu não me lembro de você. Percebe como existem várias combinações de verbos com preposição? Aber keine Panik, sem pânico. Isso é algo que nós vamos aprendendo bem aos poucos. Então, não precisa sair correndo decorar todos esses verbos. Isso você vai aprendendo devagar durante toda a sua jornada de aprendizado. Bora revisar um pouco os verbos que a gente viu hoje. Primeiro, os verbos que usam preposição com acusativo. Sich freuen auf, denken an, antworten auf, erinnern an. Agora, os verbos com preposição que usam dativo. Wohnen mit, träumen von, arbeiten bei. E antes de a gente terminar, que tal você escrever nos comentários uma frase com um verbo e uma preposição fixa? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, deixa um like pra gente. E envia esse vídeo pra um amigo ou amiga que possa estar querendo aprender mais sobre isso. Schönen Tag noch, bis gleich!